Tem uma galera que faz uma lambança aí nos assuntos da Red e etc, que eu vou te contar, brother. Tem uma galera que fala o seguinte, pô mano, fulano é o cara da black, mano. Fulano é o cara mais black, mano, as black mais reais, não sei o que, meu irmão. Cês não sabem nem do que que cês tão falando, velho. Vale a pena fazer Lux Maxxing? Primeiro, quem aí sabe o que que é Lux Maxxing? Por que que outro dia eu fiz um vídeo sobre essa questão de Lux Maxxing? E por que que eu fiz esse vídeo? Porque, velho, eu vou falar pra vocês. Tem uma galera que faz uma lambança aí nos assuntos da Red e etc, que eu vou te contar, brother. Tem uma galera que fala o seguinte, pô mano, fulano é o cara da black, mano. Fulano é o cara mais black, mano, as black mais reais, não sei o que, meu irmão. Cês não sabem nem do que que cês tão falando, velho. Ó, vou falar pra vocês, a maioria dos caras que falam, que usam a expressão black, os caras nem sabem do que que se trata a black, mano. Mistura um monte de conceito, tá ligado? Faz uma, uma completa lambança, mano. É de ficar sem entender nada. Então, vamos lá. Já que muitos de vocês aí gostam de usar essa expressão, nossa, por que a black, não sei o que. Então, beleza. Eu vou fazer aqui meia dúzia de vídeos sobre a black, tá ligado? Só que a black é o seguinte, rapaziada, black não tem nada a ver com a sigla. Que não tem absolutamente nada a ver com você seguir o seu próprio caminho. Não tem nada a ver com a galera que foge de relacionamento, etc. Não tem nada a ver, cara. Isso daí é a sigla. Isso daí é a rapaziada que tá seguindo o seu caminho. A black é luquismo. Não existe nada na black além de luquismo. Acabou, ponto. É uma filosofia, digamos, determinista que fala que as julianas vão sentir a tal da atração genuína pelo camarada que tem a beleza natural, o tal do chédio, o camarada alto, boa pinta e shapeado. Esse cara vai ter a atração genuína. E o tal, o Mikeinha, o menino bom, o Bentinho Mamolada vai ter a atração negociada. Porque é a tal da história do camarada que é beta provedor. Então, mano, já que vocês querem falar sobre... Já que alguns de vocês aí gostam de falar, não, porque fulano manda a black, mano. A única black que existe é essa. Não existe outra black. Se você tá falando aí bagulho de sigla, de seguir o caminho, não sei o quê, isso aí não tem nada a ver com black, beleza? E quem fala outra coisa pra vocês, mano, tá mentindo, tá ligado? Dentro dessa questão aí da black, assim, pra mim faz sentido, essa questão da black, entendeu? Pra mim faz sentido. Mas eu não gosto de levar essa questão da black até as últimas consequências pelo seguinte. Eu não sou um cara ched. Eu sou um cara baixo. Eu não sou um cara alto. Eu não sou um cara bonitão, tá ligado? Tô longe disso. Eu sou, assim, normal. Tem gente que vai falar que eu sou feio, tá ligado? Tem gente que vai falar que eu sou normal. Enfim. Mas eu sou um camarada normal pra baixo. Pra mim não tem problema aí. Se vocês falarem, pô, mano, esse cara tá achando que é bonito, não, mano. Eu não me acho bonito. Eu tô muito a par da minha condição estética, só que eu não tô nem aí pra isso. Eu não sou um cara ched, tá ligado? Eu tô longe de ser um cara ched. Então, meu irmão, hoje eu tenho, sei lá, uma condição financeira ok e tal. Tenho aqui um canal no YouTube. Pode-se dizer aí que eu sou, de certa forma, destacado. Pode-se dizer de certa forma. Porém, e quando eu era um cara comunzão, normal, tá ligado? Como que eu conseguia namorar uma ou outra Juliana aí se eu era um camarada que, aos olhos da galera da Black, não teria a tal da atração genuína, porque eu não sou ched, e também eu não teria a negociada, porque eu não era um cara com uma boa condição financeira. Então, mano, como que eu conseguia me dar bem com uma ou outra Juliana aí? Então, assim, pra mim, assim, você levar a ferro e fogo essa questão de ched, tá ligado? Eu acho isso aí meio besteira. Porém, 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 é óbvio que, desde moleque, tá ligado? Desde que eu tava no colégio, adolescência, eu tô ligado que os camarada alto, bonito, e não vou dizer shapeado, assim, porque quando a gente é moleque, não tem um cara shapeado. Mas, assim, um shape normal ali, não eram os gordinhos, nem os magrecelo demais. Mas, enfim, desde que eu sou moleque, mano, o cara alto, bonito e shapeado, ele sempre se deu bem com mulher, tá ligado? Isso é inegável, não tenho o que falar a respeito disso. Agora, eu não concordo com levar isso até as últimas consequências e falar que esse camarada vai gerar atração genuína, e os outros vão ficar, vão ter que lutar aí e gerar atração negociada. Pra mim, existem muitos pontos fora da curva e eu me consideraria um deles. E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima, e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. deixa o seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos, e se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!